O auditório da Câmara Municipal de Vereadores ficou completamente lotado. Pais e familiares na expectativa para acompanhar as apresentações dos alunos no encerramento do curso de teatro, oferecido a crianças e adolescentes do município de Matupá pelo ator Gustavo Stafusa. A gente faz um processo de treinamento do ator para eles estarem prontos para fazer qualquer coisa que eles quiserem em cena. Aí a gente ensaia, tem o texto correto e tal, mas aí aqui na hora eles chegam e eles crescem muito, entendeu? Eles têm dois, três metros de altura, assim. E foi muito lindo ver isso, foi muito lindo ver a recepção do público com os atores e ver os atores se jogando para o público também. Foi muito massa, muito massa mesmo. Foram dois meses de curso, tempo suficiente para despertar nos alunos a paixão pela arte cênica e para que novos talentos fossem descobertos no município. Tem muita gente que se quiser seguir carreira, vai embora muito fácil, assim. Principalmente agora que eles são novos, não que exista uma idade para se fazer teatro, mas agora que eles estão, que se descobriram, assim, tiveram oportunidade de fazer isso, teve muita gente que se deixar, menino, vai embora, ninguém segura não. Gustavo Stafusa é matupaense e há nove anos atrás deixou o município para se especializar em artes cênicas no estado do Mato Grosso do Sul. Ele falou da realização e da gratificação em voltar para casa e poder ensinar a sua profissão a alunos do Colégio CI, colégio onde ele sempre estudou. Eu fui criado em Mato Grosso do Sul a minha vida inteira, eu fui embora há uns nove anos atrás para o Mato Grosso do Sul, comecei a fazer teatro lá e agora poder trazer todo o conhecimento que eu tive para as pessoas daqui que são interessadas em fazer isso, é uma oportunidade única, assim, uma e um milhão mesmo, assim. Vânia Becker, secretária de Cultura, defensora e amante do teatro, fez questão de prestigiar as apresentações e comentou sobre o curso. Foi maravilhoso o espetáculo, então teve palhaçaria também, isso encantou o público e eles também que participaram ficaram encantados, estão felizes e isso é muito bom para a cultura do município. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você, já passou da hora, já perdeu o corpo, é nosso, nossa, serve o nosso direito de ser. Bem! Aplausos Obrigada.